E o Sobral na Mídia apresenta pra você o melhor safoneiro da região norte do estado do Ceará, Verlene do Acordeon. Vamos conferir! Quando a lua vem sujudo pode morar, Ilumina o meu pedaço de torrão O meu flechinho aqui no centro da mata Já não precisa nem de acenduar o pião Sinfonia do riacho da cascada Minha viola com pétorca e graça E se você quer contratar Verlene do Acordeon Para a sua festa particular Entre em contato através do Sobral na Mídia 981 26 10 11 Roda o Verlene Produção no ar novamente Já não precisa nem de acenduar o pião Sinfonia do riacho da cascada Não é pior, não é pobre, já não Esse é Verlene do Acordeon O melhor sofoneiro da região norte do estado do Ceará Quer levar o Verlene do Acordeon para uma festa de aniversário Para uma festa de casamento Para uma festa particular É Verlene do Acordeon E olha só como ele sabe puxar o fole, produção Esse é Verlene do Acordeon Verlene do Acordeon O melhor sofoneiro da região norte do estado do Ceará Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade